Do que faz Novinha, safada e simpática Deixa o Kevin com gosto de quero mais Vai, bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior o Kevin cria Vai, bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo Descendo